Amazônia e você, o encontro é aqui A voz do caboclo nas lentes do Viva, aqui na Band Amazonas Amazônia e você, o encontro é aqui Guatomã para cuidar e amar, sem dúvida nenhuma Cidade pacata de povo hospitaleiro e trabalhador Estamos a 246 quilômetros da capital em linha reta Ou 348 quilômetros por estrada Com uma população beirando seus 20 mil habitantes São Sebastião do Otomã vem se destacando nos últimos anos Como a cidade das oportunidades, aqui na região do Baixo Amazonas Conhecida também como Bastião, ou esse é o seu Sobe as bênçãos do seu padroeiro São Sebastião vem fortalecendo sua economia O município tem seu destaque na pecuária Aqui o rebanho bobino chega a mais de 10 mil cabeças de gado Com a finalidade de fortalecer o setor primário e gerar renda A população watumaense, nos dias 5, 6 e 7 de agosto Foi realizada a primeira O Expo Watumã A primeira feira agropecuária de São Sebastião do Watumã O parque de exposições foi construído em uma área de 100 mil metros quadrados As máquinas estão a todo vapor Para que tudo fique pronto para receber seus visitantes O parque detém uma das pistas de corrida de cavalo do mais alto nível da região norte Nós estamos aqui felizes com o governo do estado Através da CEPRO e toda a staff do governo Apoiando esse grandioso evento em que aqui compartilha sonhos, negócios, objetivos, desejos A parte equestre com a grande e famosa corrida Que aqui nos orgulha do anúncio que foi feito E aqui estamos verificando em loco Uma das melhores pistas de corrida de cavalo do Amazonas Está aqui em São Sebastião do Watumã Então parabéns, conte com o governo do estado Estamos juntos e que Deus ilumine a todos vocês A feira contou com a participação de vários competidores Vindo de outros estados e cidades circunvizinhas A festa está sendo muito boa, muito bem organizada Uma estrutura diferente aqui da região norte Eu nunca imaginei que ia ter uma pista dessa a nível Brasil E a exposição está de parabéns Agradecer o convite do Fábio, que é nosso parceiro E que já tinha ido lá no nosso evento E aqui tudo muito bem preparado Um lugar novo, mas um lugar bem acolhedor E foi muito bom Eu só tenho a agradecer aqui E se Deus quiser no próximo ano nós vamos estar aqui de novo Independente da vitória, a gente já ganhou na realidade Que esse presente aqui da equipe do Jean de Barreto Que ele prestigiou e presenteou o Atumã Não só o Atumã, como a população Presenteou Barreirinha, presenteou Itapiranga, presenteou Urucará E a gente está aqui para isso Parabenizar ele, não só ele, como a equipe dele Porque sempre tem que ter um povo ajudando Então a gente está para isso A exposição dos bovinos é uma atração a mais Alunos das escolas municipais e pessoas vieram visitar os estandos É de suma importância trazer as crianças para conhecer o parque da Expo Conhecer os animais E o objetivo maior Que ele aprenda a ser cultural isso Que ele possa cuidar, que ele possa zelar os animais E que eles, futuramente, pode ser um grande produtor de animal Agricultores das comunidades trouxeram seus produtos para comercializar Somos da feira do Distrito de Santana, produtor rural E todo final de mês temos essa feira Fomos convidados pela primeira vez pelo prefeito E participar também do Abriantar, o evento Agradecemos a ele, principalmente pela instalação do LED No Distrito de Santana, então só temos a agradecer a ele E lutar por dias melhores, porque é isso que almejamos Graças a Deus a gente tem o apoio da prefeitura Na administração do Jander e Jacaré O interior hoje pode contar com uma estrutura Hoje que a gente pode trazer nos nossos produtos E apresentar aqui, graças a estrutura que a prefeitura proporciona Graças a administração de Jander e Jacaré Valorizar o homem do campo são prioridades do governo municipal É uma alegria muito grande poder Juntamente com o prefeito Jander A gente poder fazer um evento Um evento esse que é a cara do nosso município A cara do Atomã Que é desenvolvimento da economia através do setor primário E eu lhe falo que é uma alegria muito grande Porque está sendo além do esperado Nós já recebemos visitantes de outros estados E é um evento que não só para desenvolver o nosso município Mas também a nossa região Viva a Amazônia, viva! Vem aí! A segunda pesca esportiva e a vigésima festa do Tucunaré Em São Sebastião do Atomã De 21 a 23 de outubro Faça sua inscrição e participe Para o primeiro colocado, um carro zero quilômetro Isso mesmo! Um carro zerinho Segundo lugar, cinco mil reais Terceiro lugar, dois mil e quinhentos reais Maiores informações pelo fone DDD 92 992 12 5361 Realização Prefeitura de São Sebastião do Atomã O Atomã para cuidar e amar Viva Amazônia, viva! Viva! A paixão pelos cavalos de embaixão vem de longa data Começou como uma brincadeira Aos poucos foi ganhando seu espaço nos circuitos de cidades do interior Através da família Barreto O que tem levado São Sebastião do Atomã Até seu lugar de destaque em toda a região norte E já o evento de uma grandeza muito grande Uma pista diferente É uma das melhores que eu conheço Parabéns aí prefeito E essa festa é para o povo Não só para o povo do seu município Mas para os municípios vizinhos Hoje, competidores de outros estados estão marcando presença na primeira O Expo Atomã A adrenalina é forte, viu? Mas é um evento bom Tipo a pessoa pular de paraquedas Tem gente que tem coragem, né? Eu já não tenho Mas em montar em cavalo Eu tenho Um abraço aí para o pessoal do Amazonas Primeira vez que eu vim O Delson me trouxe Eu ganhei com o minto lá em Terra Santa A emoção em participar Primeira vez aqui em São Sebastião? Ah, muito boa Porque a recepção é muito cordial O Zeca Barreto Os filhos dele São pessoas excepcionais Então eu só tenho a agradecer, né? A atenção dada aos cavalos Existe todo um cuidado especial Começando pelos órgãos fiscalizadores A DAF se faz presente A DAF é o órgão de fiscalização estadual do Amazonas É o que fiscaliza a sanidade dos animais Que vão adentrar no evento A gente acaba fiscalizando também A questão do bem-estar A higienização do evento Inibir doença nos animais que vão participar Inibir que os animais saiam com alguma doença E contagiam aqui Comprovados os itens Os animais adentram a parte Chegou o dia da apresentação dos puro-sangue Os camados fazem suas aplicações Os celulares em mãos E vamos clicar Não demora Estão nas redes sociais Chegou a primeira noite Da primeira Expo Batumã E as apresentações das atrações musicais Fizeram alegria dos brincantes Banda de pagode do GDR Na sequência Foi a vez do Príncipe do Boy Antes de eu cantar a próxima música Gostaria de agradecer imensamente ao meu amigo Nosso querido prefeito Jander Barreto Que tem feito um trabalho sensacional na cidade Não mede esforços Para sempre estar colocando A cidade de São Sebastião do Atumã Em evidência Colocando a cidade de São Sebastião Na rota dos grandes eventos Dos municípios do estado do Amazonas Parabéns não só pelo grande trabalho administrativo Que tem feito Mas também pelo grande trabalho cultural Amanheceu O parque começa a receber seus visitantes A OEA se faz presente em São Sebastião do Atumã Estudantes da OEA estão alegres com a primeira Expo Batumã E ver de perto alguns animais melhorados geneticamente As palestras vieram em boa hora O criador fica por dentro das melhorias que podem ser feitas E melhorar sua produção Um deles é o pasto rotacionado Esse trabalho ele vem sendo feito já há mais de oito anos no estado E assim, eu acho que a gente sempre fala É um caminho sem volta A gente tem que evoluir hoje na pecuária justamente porque Porque hoje o produtor precisa disso O produtor precisa ganhar dinheiro Ele precisa ser beneficiado dentro da propriedade dele Para ele não acabar desanimando Desanimando e muitas vezes abandonando a sua atividade Então a gente vem fazendo essas palestras Muitas vezes é para apoiar esse produtor E fazer ele ter uma vida digna no campo E preservando o meio ambiente sempre Ouvindo a palestra aí do nosso amigo Vanderlei Que especialista em correção de solo E a produtividade do leite Também até mesmo do gado de corte A gente percebe a importância do conhecimento A maioria de nós, amazônidas Nós não temos o conhecimento correto Para poder ter uma boa produção E às vezes nós não entendemos também O valor desse produto Quando ele está chegando à nossa mesa Então existe todo um custo E a gente quando conhece O que está sendo investido no solo É o que a gente vai identificar Então é de suma importância A gente absorver o conhecimento Que o Vanderlei trouxe para nós Aqui em São Sebastião do Atumã Amazônia e você O encontro é aqui Vem aí! A segunda pesca esportiva E a vigésima festa do Tucunaré Em São Sebastião do Atumã De 21 a 23 de outubro Faça sua inscrição e participe Para o primeiro colocado Um carro zero quilômetro Isso mesmo! Um carro zerinho! Segundo lugar Cinco mil reais Terceiro lugar Dois mil e quinhentos reais Maiores informações pelo fone DDD nove dois Nove nove dois doze Cinco três meia um Realização Prefeitura de São Sebastião do Atumã O Atumã para cuidar e amar Viva Amazônia! Viva! Viva! Chegou o momento mais esperado da população O Atumãense A corrida de cavalos A população com aparência em peso Muitos trazem suas culhas E vão à procura do melhor lugar O camarote Apresenta de prefeitos de outros municípios Do Amazonas e do Pará Parabenizar o nosso querido prefeito Jander Ousado, corajoso e arrojado O homem que entende que o setor produtivo O setor primário é o caminho e a saída para a economia do seu município E esse evento aqui faz com que a população esteja presente Fomente o agronegócio Fomente a questão dos nossos produtores Pois a saída econômica não tem dúvida nenhuma Em relação aos municípios do interior do estado do Amazonas Que se investir no setor produtivo Se investir no agro Haverá o desenvolvimento sem medo de errar Então parabéns ao Jander Pela ousadia, pela coragem E é um cara que merece todo o nosso apreço E estou muito feliz pelo convite De estar aqui em São Sebastião do Atumã Participando dessa primeira Expo Atumã Parabéns Jander, um abraço meu irmão Quero parabenizar o meu prefeito Jander Pelo evento, quero te dizer meu irmão Que foi espetacular no primeiro evento que você fez Dizer para você que esse povo de São Sebastião Assim como o terraça terça precisava disso Vivemos dias difíceis de pandemia Passamos dois anos sem se confraternizar E chegou esse momento da gente também fazer a festa para o povo O povo merece O apreço todo do evento, Serginho Roraima É um show à parte As corridas dos peduros Peduro alto, peduro baixo Comum e os puro sangue Fazem a classificatória Para a grande final A cada corrida A emoção é muito grande Para o dono do animal Chegou a noite E as apresentações no palco principal São os desfiles das missas que disputam a faixa da primeira rainha Expo Atumã A beleza atumãense sendo representada por essas belas garotas E hoje é apenas uma apresentação para você conhecer de perto Cada uma As nossas candidatas A escolha A rainha Expo Atumã 2022 Mais de 70 barracas Oferecem seus quitutes Bebidas aos visitantes Algumas personalizadas Gerando renda para vários pais e família Essa festa da primeira Expo Agro de São Sebastião Ela traz muitas oportunidades para todos nós que moramos aqui no município Parabéns meu prefeito E que E como você falou Que o dinheiro de Atumã Ele circula por aqui também Então é bom Deus te abençoe aí de verdade Parabéns Que Deus abençoe Sua cidade Seu povo Sua administração E precisar do manoval É só passar o fio Que eu venho de avião De parco De canoa De cavalo De todo jeito Toca aqui Menino Agora sim Obrigado meu irmão Do fundo do coração Que nosso Senhor Jesus Cristo Abençoe sua cidade Abençoe seu povo querido E precisar de mim É só passar o fio Eu venho correndo Toca a flor Eu também Deu também machante Então O meu pai também machante Então Uma família que vem do campo Que vem da roça E E fico feliz E fico feliz Fico feliz mesmo De você estar aqui Realizando um sonho meu Um sonho de campanha Um sonho Antes de eu entrar na política Eu já dizia Que um dia eu trazia Uma atração nacional Para estar aqui Então eu agradeço de verdade Você Agradeço Ao Ayrton Tirnader Representando A Secretaria De Produção Do Estado E eu não podia De deixar de agradecer Um cara que Está ajudando muito O nosso município Que é o governador O Wilson Lima Ajudou bastante aqui Na nossa festa Então Governador Muito obrigado Pelo carinho Especial Que o senhor tem O São Sebastião Do Atumã Obrigado também a você Por estar aqui Obrigado meu irmão Amazônia e você O encontro é aqui Vem aí A segunda pesca esportiva E a vigésima festa Do Tucunaré Em São Sebastião Do Atumã De 21 a 23 de outubro Faça sua inscrição E participe Para o primeiro colocado Um carro zero quilômetro Isso mesmo Um carro zerinho Segundo lugar Cinco mil reais Terceiro lugar Dois mil e quinhentos reais Maiores informações Pelo fone DDD 92 99212 5361 Realização Prefeitura de São Sebastião Do Atumã O Atumã Para cuidar e amar Viva Amazônia Viva São Sebastião Do Atumã Cidadezinha De povo pacato E batalhador De grande potencial Turístico Com suas riquezas Naturais No mês de outubro Recebe turistas Dos quatro cantos Do planeta Para pesca esportiva Do Tucanaré Aqui o polo Movelheiro É muito grande Parte da produção Abastece as grandes Lojas de Manaus A movelaria Em nosso município Ela é muito forte Nós temos um polo Assim que gera Muitos empregos E graças a Deus Hoje Ela movimenta A economia Do nosso município E muitas famílias Dependem Desse trabalho Aqui nessa cidade O polo naval Também tem seu espaço O prefeito Está em São Tivão Também Está ajudando Nós Aqui Como você está vendo O empreendimento Aqui é muito grande E emprega Muitas pessoas Indireto Indiretamente Gerar renda Continua a ser Uma das prioridades Da administração municipal As costureiras Têm sido De grande ajuda Ao governo municipal Trabalhamos Com conceito Várias coisas Nós trabalhamos E a gente faz Nosso horário também Aqui é um ganha-pão De algumas famílias Que vem nos ajudar Aqui É assim que Baixão Caminha a passos largos Rumo ao futuro E se consolidando Como a cidade Das oportunidades Com a inauguração Da PAI Na sede municipal O social Voltou a ter Seu papel de destaque O projeto Ecoterapia Está em estudo E em breve Será implementado Com a ajuda Dos cavalos Um método Terapêutico De grande ajuda Para as pessoas Com deficiência Ou com necessidades especiais Chegou a grande final Da corrida de cavalos O parque está lotado E muitos Já tem seus cavalos Favoritos Para torcer A torcida é grande A cada corrida É uma emoção Chegou a hora da verdade Dos puros sangues Na raia 1 Cacá Lake Na raia 2 Caducinador E na raia 3 Monalisa Dreams Monalisa Dreams É dada largada E todos estão apreensivos Pela chegada Viva, 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 viva Viva, viva, viva Rechado Caboclo aqui da floresta Viva, 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 viva festa, essa é uma festa que foi promessa de campanha nossa e hoje nós estamos cumprindo, não estamos fazendo só festa por festa, nós estamos fazendo uma festa com o objetivo, que foi a expor o Atumã, isso ajudou muito nossos comerciantes, todo mundo vendeu os seus produtos, então a intenção de Jane Barrito Jacaré com essa festa é gerar emprego, é gerar renda, é aquecer a economia do município e posso dizer assim, o povo atumãense está de parabéns pela escolha que fez nos dois jovens guerreiros, Jane Barrito e Jacaré. Prefeito, eu sou a primeira vez no seu município, eu fiquei surpreso, porque aqui não temos só a pecuária, não temos a mobilaria, não temos a peça do Tucunaré, são grandes atrativos que fomentam a economia e geram emprego e rendem para esse povo maravilhoso aqui em São Sebastião do Atumã. São Sebastião tem um potencial muito grande no setor primário, ele estava um pouco dormindo, não tinha ninguém com responsabilidade, não tinha ninguém com amor para fazer, levantar a economia. Noveleiro, na construção naval, temos também aqui a pesca esportiva do Tucunaré, que é também um setor que ajuda muito a economia, temos também, a gente exportamos aqui bastante o Tucumã, então, só estava faltando isso alguém, e essa festa aqui, ela é mais para fazer propaganda do nosso município e a gente está aqui também para incentivar os produtores e pecuaristas a se modernizarem, a saber que quando a gente quer, quando a gente luta, a gente consegue alcançar nossos objetivos, nossos sonhos. Prefeito, eu estou surpreso com essa particularidade que vocês têm, da corrida de cavalo, o povo aqui é apaixonado por isso, eu falei comigo, Zé Maria Muniz, três meses de mandato, prefeito lá de Iranduba, eu falei, rapaz, Zé, eu estou surpreso com esse povo aqui, olha onde saiu tudo, essa paixão, meu amigo, é o pessoal carregando só água, levando seus negócios, a família, é uma coisa bonita de ver. Eu também fico muito feliz, né, esse sol escaldante, e aí o povo, o povo tudo aqui, eu fico muito feliz, muito feliz mesmo, de estar trazendo a felicidade, de estar trazendo alegria para o povo atumãense. Gente querida do Viva Bazzonia, estamos circulando, a gente volta aí já trocando mais ideias com o pessoal de São Sebastião do Atumã, lá vem o cavalo, lá vem o cavalo, vamos sair da pista. A euforia é muito grande, é como se ganhasse uma Copa do Mundo. É assim que São Sebastião do Atumã vem inovando e se consolidando como município autossustentável em geração de renda, plantando as sementes com uma colheita segura para o futuro. A linha de crédito beneficiou centenas de agricultores, foram mais de 100 mil reais concedidos para a melhoria do rebanho pecuário, 273 mil para o crédito rural. Nesse sentido que o IGAM trabalha, em parceria com o FEAM, essa agência aí trabalha justamente para facilitar a vinda do produtor, nesse sentido de estar otimizando seu sistema de produção. A parceria do governo municipal com o governo do Hospital do Amazonas, fizeram girar nos três dias do evento, a ordem de mais de um milhão de reais. O fechamento da terceira noite foi aberto, com a premiação dos ganhadores da Corrida de Cavalos. Primeiro lugar, Puro Sangue, levando para casa 30 mil e mais o troféu. Pedimos aí uma salva de palmas. Na sequência, a grande final da primeira Misa do Atumã. Diretamente da cidade de São Sebastião, Amazonas, Brasil, as candidatas, a escolha, a rainha Primeira Expo Atumã. Senhoras e senhores, com 89 pontos, ela é a rainha 12 mil e 22 do Primeira Expo Atumã. Manoela de Pespa Atumã. Para fazer a entrega da premiação à nossa Corrida, chamamos aqui o senhor vice-prefeito e o senhor prefeito, Jande e Jacaré. Com o prefeito, o vice-prefeito, as meninas que tiraram em primeiro e segundo e terceiro lugar, Manoela, rainha, Franciari Cruz e Juliane Silva. E para fechar a noite, foi a vez das bandas de casa fizerem a alegria dos brincantes. Viva Amazônia! Viva! Viva Amazônia! Viva Amazônia! Viva Amazônia!